O caminho. Continue, e vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Agora, Deus. Acorde. Que bom que voltou pra nós. Oi. Oi, bom dia. Cadê? Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Nossa, imagina... Mas imagina do tapasso que ele não vai tomar na beiça. Imagina o tamanho do seu irmão. Valeu, ué. Tru, 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 tru. Muita tru. Vai tomar... Nossa, mas vai tomar um esfrega? Irmão do céu. E nem ele vai entender o esfrega que ele vai tomar. Abrigo do... Abrigo do... Podmimis. Ragnarok. Vem aqui. A gente precisa muito fazer um xixizinho. Aí, Midgar. Mãe, para. Eu estou bem. Que é... A Trude. Trude. Lucky. Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor... Safe, Fihão. Safe. Ele tentou. Sabe? E eu... Sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você está sentindo. Eu quero muito me abaixar. Mas espero que seja bom saber que, pelo menos, o Odin já era. É ótimo saber disso. Loki. Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim. E a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço para eles. E para você. Daí, Thurde. Uhum, uhum. Estou torcendo para você achar o que está procurando. Boa sorte. Até mais, Loki. Olha a Kennedy. Acabamos de matar o Odin. Então, meio que eu acho que sim. Mas... Ai, chat. Dá um 10 aí. Rapidão. Cinco... Ai. Cinco minutinhos. Que como? Eu vou ter muito o que dar aquela mijola. Pomp destinos. Essa aqui é muito boa, hein? Uhum, uhum. Que chato. Tá chovendo demais aqui. Tadinho do Aslo. Ah, se você puder levar lenha até a tenda da Brana... Skioder? Loki, oi. Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer. Você feriu mesmo a cabeça? Tava tudo confuso. Talvez fosse o seu... Foi mal. Que bom que você tá bem. Só tenho que ver se meu pai também tá. É isso. Vai procurar ele. É isso, é. Vai procurar aquele otário. Lá vai. Isso foi o pato do Skioder. Ah, aí tá ele. E um pro garoto também. O louco, chat. Skol. Saúde. Skol. A gente não estaria aqui se não fosse por vocês. E pelo sacrifício do Frey. É verdade. Alô? A gente tava contando as nossas fábulas do Frey. É, é. Onde é que eu tava? Ah. Quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro. Um planejador incrível. Um líder nato. A lenda precedia o homem. Mas o homem era... Bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E era muito charmoso. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Ixi. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Lembram quando o velho Skid Vladimir pegou fogo? Se eu me lembro bem, foi você mesma que tacou fogo nele. Bom, bom, não foi de propósito. Como é que eu ia saber que ele era tão inflamado? Voltamos, gente. Bom, fizemos algumas pausas aí inesperadas. Então, aumentei um pouquinho ali o timer. Tá? Pra dar uma... Compensada de quebra. Que bom vê-lo acordado. Freia. Freia. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. Eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Por nada, Freia. Obrigado, Freia. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Foi javali. Ih, o louquinho. Uhum. Rapaz. Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Eu também te amo, carinha. Eu também, baby. Que bom te ver por aí, Atreus. Obrigado. Você também, Hildes Vini. Hildes Vini. Caraca. Meu pai tá como? O topo do topo, né, chat? Que isso? É tranquilo. A gente tá bem. Você foi ótimo hoje, garoto. Tô orgulhosa. Cadê você, Angri-Boda? Depois, vamos procurar uns petiscos. Beleza. Minha vez. Alô, Angri-Boda? Quem é ele, hein? A gente sabe. Meu Deus. Talvez um dia desses eu te surpreenda. Ah, já fez isso. Tô louco. Bom dia. Bom dia. Oi, Godinho. Você tava em boas mãos. Você tava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. Eu decidi que era melhor se eu escrevesse o final. Ainda não contou pro seu pai, né? Não. O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É... Que eu não... Eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Caralho, deixa eu ir ver o meu papi. Porra, gente. Pra vocês dois. Ah, então tá bom. Eu... Não quero trabalhar. Papi. Isso é pra você também. Sogrão. Atreus. Que bom que está bem. Que bom que você também tá. Então... Qual era o fim da história? O quê? Antes do Ragnarok, você prometeu que ia terminar se eu dormisse. Hum. Quando a morte chegou, ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo, ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas, para ele poder continuar a jornada. Ele não tava pronto pra morrer. Não. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Hum. Onde? Quando a Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Heeriar ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. A Angri-Boda já deu como. Um pedaço ali do... Né? Que que é esse aqui? Ah. Porra, que isso, mulher? É isso. É isso, chat. Mãe? O meu santuário em Nyotunheim É ela que destruiu Queria esconder o nosso destino E sermos nosso próprio caminho Graças a ela Ela enfrentou o próprio povo O nosso povo Pra proteger vocês Nem todos abrem Sinto muito Olha pai Preciso falar com você sobre uma coisa Descobri que tem outros gigantes por aí E eu preciso achar eles Acho que sei onde procurar, mas Eles são minha responsabilidade Preciso fazer isso sozinho Eu não quero fazer sozinho, mas Eu preciso É difícil de explicar Tem medo disso Tenho É por isso Que você precisa Como me ensinou É Sobrevivemos hoje Graças a suas escolhas Em quem confiar De quem ser amigo Filho Você está pronto Lindo o chat Nossa promessa Como que é mesmo O Loki se vai O Atreus O Atreus fica Cuida de todo mundo Cuida de todo mundo O Atreus fica Amém. 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 Ih, tem outro atrás. Meu Deus. Amém. 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 O que é isso, Shanti? Amém. Amém. O que viu aí dentro, cara? Amém. Que eu nunca tinha imaginado. Não entendi. Era ele. Aí, oh, valeu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto